Dia 26 de outubro é dia de Santo Evaristo Muitos dos papas da igreja foram exemplos de santidade e respeito pelo povo de Deus Evaristo destacou-se pelo carinho com que dirigiu as primeiras comunidades cristãs Sendo ele próprio um pastor zeloso e preocupado pessoalmente com a evangelização dos fiéis Rezemos também hoje por nosso atual pontífice E antes de contarmos melhor a história de Santo Evaristo Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações E fique sempre por dentro de nossas orações, reflexões e histórias No atual anuário dos papas encontramos Evaristo em pleno comando da igreja católica Como quarto sucessor de Pedro no ano 97 Era o início da era cristã e poucos são os registros sobre ele Somente encontramos algumas indicações sobre sua vida nas obras de Irineu e Eusébio Escritores dos inícios do cristianismo Evaristo era grego e foi formado na Antióquia Em Roma ocupou o cargo de papa como sucessor de Clemente Ele governou a igreja durante nove anos Nos quais incentivou o crescimento das lideranças nas comunidades Ordenando pessoalmente muitos padres, bispos e diáconos Atribuiu-se a Evaristo a divisão de Roma em títulos ou paróquias Com o padre encarregado delas Esses títulos são o embrião dos futuros títulos dos cardeais, presbíteros ou padres Também teria ordenado que os bispos pregassem sempre na presença de diáconos Não só pela solenidade, mas para ter quem pudesse atestar sobre o que o bispo tinha pregado Papa Evaristo morreu em 107 E uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé Durante a perseguição imposta pelo imperador Adriano E que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro Oração ao Santo Evaristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Deus, que concedestes ao Papa Santo Evaristo A graça do Magistério Romano Permiti que pela sua intercessão sejamos sempre fiéis ao Papa e aos bispos a ele unidos Por Cristo nosso Senhor Amém Santo Evaristo Santo Evaristo Rogai por nós E fique sempre por dentro de nossas histórias, reflexões e orações dos santos diários Se inscrevendo no nosso canal e ativando o sino de notificações E gostou do nosso vídeo e quer ajudar o nosso canal a crescer? Deixe aqui embaixo o seu like no vídeo e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas Até a próxima, irmãs e irmãos, e fiquem com Deus!